Com a Mesa Cósmica Cigana, vamos quebrar as magias, né? Quebrar magia? Chega de magia, os outros mandam magia pra gente mandar inveja. Olha aqui, ó. Olha o canhão aqui, ó. Nos defendendo. A Mesa Cósmica Cigana, ela vai fazer a defesa, ela vai fazer a quebra da magia. Ela vai alinhar seus chakras, vai ver 11 fatores da sua vida, vai ver a frequência que você vibra, a cor que você vibra da sua áurea. Vai te defender. Porque, através da Mesa Cósmica Cigana, vamos quebrar a feitiçaria, magia negra, macumbaria. O que foi mandado pra você, a Mesa Cósmica vai fazer. Vamos limpar sua casa, vamos fazer uma limpeza energética, vamos fazer uma limpeza espiritual com a Mesa Cósmica Cigana. Mesa Cósmica Cigana, gente, não tem... é assim, gente. Ela quebra o energético, ela quebra o espiritual e ela, além de tudo, ela vai abrir a prosperidade pra vocês e ela vai criar um campo de proteção também pra você. E ela já vem com tudo isso pra você. Não tem canhão, gente, não tem isso aqui, ó. Você tá protegido com a Mesa Cósmica Cigana. Magia nunca mais na sua vida, nunca mais magia. Como eu, gente. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Quem é, ó. Beijinho no ombro. Tô aqui protegido com esse canhão. Por quê? Porque eu fiz a Mesa Cósmica Cigana antes de eu sair do Brasil. Fiz o quê? Acendi umas velas, fiz uma limpeza com os cristais, com as ervas, com o grão. Não trabalho com nada disso de falar assim, ah, o Dorinho trabalha com bichinhos? Nada, gente. Eu não como nem ovo que as minhas galinhas botam no sítio, gente. Eu não gosto, sou contra trabalhar com quebrar magia usando bicho. Não é minha área. Eu trabalho com o quê? Com grãos, com ervas, através de oração, decretos, através da Mesa Cósmica Cigana. Trabalho através da Mesa de Melquisedeque. Que daí eu fecho o corpo da pessoa. É um pacote que a gente faz que eu vou trabalhar com você com as três mesas. E tem a Mesa Chave de Cristal que trabalha também com os registros acásticos. Então nada do passado vai te atrapalhar. Tudo isso através da Mesa Cósmica Cigana. Ó, espero vocês, hein? O carrinho tá aberto também pra venda de curso. E também consulta, gente. Seja um mago cigano. Porque eu formo o mago cigano e quero formar você. Seja que nem eu aqui, ó. Viva nas estrelas em cima de um castelo. Eu tô realizado, gente. O mago nada mais quer do que ter seu castelo. E aqui eu tô tendo a oportunidade de estar em cima de um castelo. Forte. E eu quero que você também tenha seu castelo. Porque eu já tenho meu castelo no Brasil, né? E feito com o quê? Com a minha rainha, Karen Rodrigues. E com as pessoas que me cercam. Beijo no coração. Espero vocês nas consultas e no curso, tá bom? Deu pra entender o que é a Mesa Cósmica Cigana, né?